Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma espada que é muito mais forte do que você pensa, é a espada de Milos. Por que ela é tão interessante assim? Ela tem uma weapon art que ela tira toda a negação de dano dos inimigos, você pode ler aqui na habilidade, a descrição da habilidade, né? Ela tira toda a defesa do bicho praticamente, né? Então o que você pode fazer? Você pode ou usar ela, que ela tem um dano interessante, mesmo tendo uma escala D e C, mesmo upada no máximo, ela tem um dano legal, ou você pode simplesmente usar ela pra tirar a defesa do bicho, pra poder bater com outra arma e ir maximizando o seu dano. Então fica bem legal você usar ela assim. O que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição o vídeo da quest que você pega ela, porque faz parte de uma quest. Eu fiz um vídeo onde a gente pega a invocação Comedor de Estrume, que ele vai te dar a espada, e eu vou deixar o link na descrição. E vocês podem ver que o dano dela é bem legal, não perde pra muita arma não, é uma arma bem interessante, e dá pra você brincar e se divertir com ela, principalmente porque essa weapon art muda o combo dela e deixa o combo dela bem mais legal. Então é isso pessoal, muito obrigado, até a próxima, valeu!